E vamos falar de quarta divisão, o 13 deu um passo importantíssimo rumo às quartas de final da série D do Brasileiro ao vencer o Autos por 1 a 0 no jogo de ida das oitavas de final no estádio Lindolfo Monteiro em Teresina. O único gol da partida foi marcado logo aos nove minutos do primeiro tempo quando o Gui Campana balançou as redes garantindo a vantagem para o galo da Borborema. Importantíssimo quando se joga na casa do adversário e consegue uma vitória, isso traz uma tranquilidade para a semana para trabalhar e não uma tranquilidade que já ganhou, ao contrário. Qualquer resultado que houvesse aqui hoje, o que realmente vai fazer para terminar essa fase é o jogo de domingo. A situação de nós estarmos na frente por 1 a 0 não quer dizer acomodação, pisar em ovos, já ganhou, não. Isso pode ficar para o torcedor, para nós não. Nós temos um jogo importantíssimo, nós temos que encarar com muita realidade o que é o mata-mata.